Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Tony Ventura, tecnologia, e hoje eu trouxe um negócio incrível para vocês, que é o Unitree, está dentro dessa mala aqui, o cachorro robô, Unitree Go 2, lançamento final de novembro de 2023, direto da China, isso aqui é a bateria do robô, é um tijolo, olha isso aqui, você coloca dentro do robô para ele funcionar, ele vem dentro dessa mala quando você compra, o preço começa em 1.600 dólares no Go 2 Air, que não tem tanta funcionalidade quanto esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o Go 2 Pro, e depois do Go 2 Pro tem uma versão ainda melhorada, que é o Go 2 Edu, o Go 2 Edu, a diferença é que você pode programar o que você quiser e colocar a programação toda dentro do cachorro para ele fazer o que você quiser, isso aqui tem as programações já prontas, incluído no cachorro, ele pesa 15 quilos, ele já vem nesse case na mala, encaixei a bateria, coloco ele no chão na posição, com as patas no chão aqui, tem que ter todas as patas no chão certinhas, pronto, e aí eu clico duas vezes nesse botão do lado, consegue ver aqui? Uma, duas, pressiono e tiro o dedo aqui, agora, em alguns segundinhos, ele vai levantar do chão sozinho, pronto, e aí esse cachorro, ele tem um controle, controle que esse controle é o Follow Me Mode, o modo de te seguir, então você liga ele, configura, coloca na cintura e o cachorro vai te seguindo com esse controle, você tem um controle normal, que você pressiona duas vezes aqui para ligar, pressão, liguei o controle, ele já conecta no cachorro, você pode controlar ele por aqui, ou o aplicativo também, você pode dar comandos, e ele usa o chat GPT para reconhecer o que você está falando, dá a pata, ele vai e dá a pata, corre, ele vai e corre, é muito, muito bacana, mas para você que não quer gastar tempo configurando, você mexe aqui no controle, olha só, você mexe, tem controle, todos os cachorros que você vê na internet, tem controle remoto, tá? Se você está iludido achando que não tem, não, todos os cachorros tem controle remoto, beleza? E aí você vai mexendo, e aqui no meio do controle, você pode ver, já tem, é igual um videogame, aperte R2 e X, ele vai fazer alguma coisa, L1 e 3, faça outra coisa, por isso que eu falo sempre, confie nos seus filhos, seus filhos que jogam videogame, não reclame com eles, eles estão treinando uma profissão do futuro, que é o metaverso e isso aqui, olha só, por exemplo, vamos fazer ele pular, tá? Fica mais atrás aqui para eu te mostrar o negócio, R1A, R1A, vou apertar R1A no controle, ele vai, dá um jump, pulou, e ele pode andar, ele está andando normal aqui, ele tem sensor de obstáculo, você pode ver aqui, e eu posso desativar o sensor de obstáculo e deixar ele correndo também, ele vai começar a correr, ele corre muito rápido, muito rápido mesmo. Se você deixa o sensor de obstáculo nele, quando vai passar em uma porta, em um corredor que tenha muitos objetos, ele meio que para, é mais difícil de andar ali, porque ele está desviando os obstáculos, então normalmente, quando eu estou no controle, eu tiro o sensor de obstáculo e deixo ele sem sensor, não pode bater nele, então você tem que treinar bem um videogame aí para conseguir ter esse cachorro. Aqui tem uma alça, que você pode ajustar a alça, está apertando esse botão, a alça fica maior, se você apertar no outro botão, a alça fica menor, está vendo? Botãozinho, isso aqui só tem no Pro, é um detalhe que não faz tanta diferença, mas está aqui, para você levantar. Você pode, isso aqui é um plástico, apenas para proteger a câmera lidar, lidar, que tem no meio dele, que está vendo tudo o que está acontecendo, e você pode também olhar no aplicativo. Vamos lá, vamos dar uma olhada o que mais ele pode fazer aqui, vamos para trás. Cachorrinho, dá a patinha. Isso, garoto. Agora, se você está com preguiça, né? Dá uma espreguiçada aí para você descansar um pouco. Amor, mostre carinho e amor para o seu público, R2Y. Faz um coraçãozinho para todo mundo aí. Entendeu? As pessoas podem fazer carinho, adoram o robô. Você também, ele tem equilíbrio, você também consegue chutar o robô, ele não cai. E se ele cair, ele consegue desvirar sozinho, levantar e desvirar sozinho. Muito bacana. Eu vou dar um chutinho no cachorro aqui, para você ver. Vamos ver se ele vai cair. Ele segura, está vendo? Quase caiu. Ele segura. Não ficou com raiva de mim não, né, parceiro? Está tudo bem aí? Isso aqui é uma câmera de alta resolução para monitoramento. Você pode tanto ver no aplicativo que ele está vendo nessa câmera, quanto deixar seu cachorro monitorando o seu apartamento, a sua casa, sozinho. E se ele ver alguém, consegue enviar uma notificação para você. É muito bacana. Eu gosto também do follow me mode. Follow me mode, você liga aqui. O follow me mode, aperta o botão M, pressiona por 3 segundos e ele vai te seguindo. Só que você tem que estar na distância adequada para começar a usar isso aqui. E aí você, tudo isso que eu te mostrei, a bateria, esse carregador, inclusive a bateria não pode ir na mala despachada. Você tem que tirar a bateria do cachorro toda vez que você for viajar e colocar na sua mala de mão. Então tudo isso que eu te mostrei aqui, esses acessórios todos, você coloca dentro do compartimento que vem no cachorro. Você pode colocar aqui, a bateria no outro lugar, o cachorro aqui ele cabe certinho e prende com isso aqui. E essa mala já veio junto, pelo menos com o meu cachorro, quando eu comprei. Esse é o Unitree. Tem um cachorro maior do Unitree, isso aqui aguenta os 4 quilos, eu acho que eu tenho um pouco mais de 4 quilos. Mas tem um cachorro maior do Unitree que você pode sentar nele, até 60 quilos, ele aguenta. E você vai cavalgando no cachorro, papo, o cachorro andando e você vai em cima dele. É muito, muito bacana. Senhoras e senhores, o futuro está aí. O futuro está aqui, na verdade. Isso aqui é apenas um protótipo do que vai acontecer nos próximos 10 anos. É claro que não é um protótipo, é um produto real, que já está aí, já está sendo vendido. É um ótimo companheiro de casa, é um ótimo cachorro para entretenimento, para você levar para eventos, palestras, onde mais você for. Mas esse ainda, na minha opinião, é um protótipo mínimo do que a gente vai ver nos próximos 8 anos no mundo, que vai ser incrível. Você está preparado? Não morra até lá, fique vivo, para você ver fantásticas coisas de tecnologia que vão surgir. Eu estou muito empolgado, eu tenho certeza que você também. Forte abraço, até o próximo vídeo. Com mais review, esse é o Unitree Go 2 Pro, cachorro da Unitree, lançado em novembro de 2023. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.